Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, do dia 18 de sete de 2023. O vídeo da organização do canal vai ficar definitivamente para todos sempre na descrição de cada vídeo do Abertura de Mercado. Então o vídeo está aqui embaixo para entender como é que funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem em geral positivo para o portfólio, ao contrário do que diziam as más línguas. Começo da semana geralmente com volume mais ameno. Então nada que chame muita atenção no que tange volume. Em acontecimentos a gente teve os problemas com a internet aqui. O ciclone que atingiu o sul e o sudeste do Brasil claramente vendido no mercado financeiro tentando derrubar a internet. Conseguindo atrasar a live para hoje. Então hoje nós temos a live do canal às 8 da noite. Dado que a gente balança, mas não cai aqui. Então a gente atrasa um pouquinho, mas terça-feira hoje teremos a live às 8 da noite, até às 10. A Ford F-150 Lightning, a Ford F-150 Lightning, a elétrica, a caminhonete elétrica da Ford, com redução de 10 mil dólares aproximadamente no preço nos Estados Unidos. Uma queda de 17% no preço. Isso é a continuidade da briga pelo mercado de veículo elétrico, especialmente com a Tesla. A Marisa fechando 88 lojas no segundo trimestre. Seguindo o plano de reestruturação da operação, também negociando com fornecedores. Então o andamento na evolução de redução de estrutura para poder operar com geração de caixa. E por aí vai resolvendo os problemas, tentando pelo menos resolver os problemas financeiros da operação. Nós temos zero de interesse na operação nesse momento. JSL comprando a FSJ Logística, só sigla, 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 por 108,6 milhões de reais. Expandindo o transporte rodoviário de varejo e e-commerce. Então entrando ali no Middle Mile, o transporte ali entra a cidade, entra centro de distribuição para centro de distribuição. Americanas ainda sem prazo para divulgação dos resultados trimestrais. Para quem estava embaixo de uma pedra, a Americanas teve todo um problema de fraude, rolo com auditoria. E aí ainda estamos nesse embrólio de resolver ali. Quem é auditoria, eles estão inclusive discutindo com a PwC, a PricewaterhouseCoopers. Justamente se pode rescindir contratos, não pode, não tiveram aprovação agora recentemente. Mas ainda em embrólio considerável na Americanas, nenhuma capacidade de visibilidade para onde vão com aquilo ali. E BCBR, logo depois de eu publicar a abertura de mercado ontem, com recuo de 2%, está basicamente ali uma proxy do PIB, uma prévia do PIB, está reforçando a continuidade do arrefecimento de pressões inflacionárias, que deve resultar numa redução dos juros dados, justamente a continuidade da demonstração da inflexão do macro. Então o macro começa a bater ali no teto de onde a gente tinha para chegar de inflação, a gente começa a ver continuidade do arrefecimento e redução inflacionária, o que deve justamente refletir na redução contínua daqui para frente da taxa de juros. A Rússia atacando as cidades portuárias ucranianas naquele processo comentado ontem já, de não assinar o acordo de exportação de grãos. A Turquia, a Rússia e a ONU estão ali estimuladas a continuar mesmo sem a participação da Rússia, o que deve gerar algum nível de incômodo nesse meio tempo, dado que não tem como garantir a segurança se a Rússia não participar. Então esse ataque às cidades portuárias sem grande efeito, a gente teve ali mísseis balísticos e drones autônomos, mas de qualquer forma sem um grande dano feito ali, então a operação continua, mas algo para a gente observar como dito ontem. Caso de gripe aviária em Santa Catarina em produção pequena familiar, acabou resultando na suspensão de importação pelo Japão, a importação pelo Japão de carne de aves é menor do que 5% vindo de Santa Catarina. Então não tem um efeito grande no balanço, na balança comercial de exportação de aves, especificamente do Brasil como um todo, mas acaba afetando e dá aí um direcionamento indicativo de para onde estamos indo se a gente continuar vendo foco de gripe aviária surgindo, certo? A Enjuei comprando a Elo 7. A Elo 7 opera com plataforma de comércio ali de bem artesanal, estilo Etsy. A Etsy é uma operação americana de grande porte, que é bem assim, crochê, cerâmica, tudo que é feito manualmente, artesanalmente, acaba sendo negociado lá e essa Elo 7 acaba sendo uma expansão ali da Enjuei nessa direção. A gente tem análise do IPO da Enjuei no canal, a gente deve eventualmente reavaliar ela à medida que a gente tiver tempo, que a gente, eu não sei porque eu falo no plural, sou eu fazendo tudo, mas de qualquer forma aqui uma expansão para a parte artesanal. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Zemp, a Via, a Edux, a Azul, a Pets e a Ômega Energia. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na live. A gente consegue matar a live hoje, amanhã fazer seleções, junto com a análise da Romy, que se não me engano é a primeira a divulgar resultado do segundo trimestre de 2023. Vamos embora galera, valeu, beijão!